O Deus do Antigo Testamento é o mesmo que o descrito por Jesus? Jeová destruiu Sodoma e Gomorra. Parecia ser ciumento, mandou dilúvio. Não é estranho isso? Com certeza é muito estranho. O Deus do Antigo Testamento tem muitas características humanas, características das nossas emoções. Tem ciúme, tem raiva, a cólera de Deus. Isso aparece muitas vezes. Mas eu sugeriria a você consultar duas questões de O Livro dos Espíritos. Questão 615 e a questão 618. Na questão 615, Kardec pergunta, a lei de Deus é eterna? A lei de Deus é eterna? Resposta, eterna e imutável como o próprio Deus. Então, a lei de Deus não é só eterna, como ela não muda. Ela é a mesma o tempo todo. Beleza? 615. 618. A lei de Deus é a mesma para todos os mundos? A razão está a dizer que ela é adaptada à condição de amadurecimento de cada planeta. Então, a lei é sempre a mesma. Mas o homem não é o mesmo diante dessa lei. O homem da época de Moisés, ele tinha uma leitura de mundo muito rasa. Então, ele trazia para a divindade aspectos do nosso comportamento. É a maneira como ele lia Deus. À medida que a evolução foi se processando, ele foi reinterpretando o entendimento do que fosse Deus. E aí, o Deus não mudou. Mas a ótica que ele tem de Deus é que muda. É como, por exemplo, nós tivemos um período em que a gente imaginava que Deus era um senhor velhinho, de barbas brancas, muito parecido com Jesus, só que mais velho, né? Que era o pai de Jesus e aquele homem grande olhando o mundo. Essa ideia de um Deus assim, ela também já visitou o nosso ideário. E hoje, a gente tem uma outra concepção de um Deus imaterial, de uma inteligência suprema e não mais uma pessoa, né? Embora se fale a mão de Deus, olhos de Deus, etc., a boca de Deus, mas a gente sabe que isso tudo é sentido figurado. Então, respondendo a sua pergunta, o Deus é o mesmo. Agora, o homem que via esse Deus é que mudou. É como uma criança e um adulto vendo uma mesma circunstância. Quando criança, a gente tem uma visão. Quando se torna adulto, aquele mesmo objeto que não mudou, ele tem contornos completamente diferentes em função do nosso amadurecimento. É o mesmo Deus, mas o homem em transformação vai mudando a visão desse mesmo Senhor.